Ah, só essa murcha aqui do Alcano, velho. São três, são lá, incrível. Tô preso aqui, não. Tô de boa. O cara não precisa nem escutar comigo. Eu tô tranquilo, eu tô tranquilo, tô de boa, tô de uma boa. E aí, eu vou pegar uma música que eu vou aqui e eu vou ver a música do papo aqui. Essa música velha. Na verdade, esse boneco aqui, o meu tá fazendo exatamente o que eu tô fazendo agora. Sentado, sem fazer nada. Beleza. Só posso ficar parado mesmo. Lights out. Clicked open. Outro vídeo, meus amigos, assim, é. Lights out. Ok. Beleza. Vou aumentar o som aqui, porque tem que, tem que ficar me entretendo aqui, né, enquanto a sala tá lá de boa. Beleza, abri já. Ok. Vou pegar o dash aqui. Uau. Tá tendo já tiroteio logo de manhã, velho. What the fuck? Só não consegue se manter na paz aqui. Ah, eu já peguei. Não posso pegar mais. Ok. Toma, agora eu vou matar o futebol. Vamos matar ele. Até ele, até ele, até ele, até ele. Uau. Peguei. Peguei. M9. M9. DROGA, morri. O cara conseguiu me matar. DROGA. O cara tá com pouca vida, faz. Ah, não. Já morreu. O cara tá com pouca vida, faz. Já morreu. O cara quiser. Deixa eu entrar aqui, viado. Deixa eu entrar aqui, viado. Viado, viado. Viado, viado. Viado, vem cá. Caraca, o cara tá com uma doza aqui. Metendo a doza. Alguém me ajuda aqui, velho. What the fuck? Maluco, maluco, calma, vem cá, vem cá, vem cá, maluco dos smanches me prendeu, velho. Droga. Droga, eu peguei pelo menos, velho. O que tá acontecendo nesse mapa, velho? Agora tá legal, cara. Tá divertido. Damn. Damn. Aqui eu quero... Deve o caramba, rapaz. Para que eu... Olha o foco. Que verdade, velho. Vai com o rapaz, vai com o rapaz. Aqui, rapaz. Droga, fui preso. Droga. Nossa, mataram um amigo lá, velho. Paralizaram ele e deram... Metralharam uma louca morte, velho. Foi meio um... Tieto meio covarde. Tá bom? Vou com o The Yard. Caraca, um maluco policial blindado, velho. What the fuck, maluco? Os caras saindo daqui, velho. What the fuck? Eles não passam aqui pra seus blindados, velho. Ok? Acabou o The Dec-Song aqui. Deixa eu... Deixa eu colocar outra moça aqui, velho. Tá, peraí. Já acabou o negócio, velho. Ok, vamos... Tá, então tem que fazer agora, Jardtime. O que que eu faço, velho? Ok, Jardtime. Eu vou sair daqui, então. o que é aquilo ali velho que são os balas deixa eu pegar a arma dele então nossa senhora vou tomar cuidado pra não ficar aqui velho, precisamos dos balas pra não esmatar vou sair daqui velho oh caramba, pode ir beleza toma cuidado aqui com os guardas caramba ah saco 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 quase matei ele velho quase matei ele morre hahaha, pegou o card dele que card vamos embora saco 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 Ah saco, droga, vó lá mate o policial, matem eles, droga eu tô pegando o parque aqui velho, olha os balas ali em cima, os balas, que isso, ó o maluco tá de costa aqui velho, opa, peguei a arma nele, tô de boa aqui velho, vai fora, maluco, 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 ó o mito aqui, vem cá velho, aqui ó a arma, beleza, rapaz, eu vou entrar, vou entrar aqui na minha cela pra ficar de boa aqui né, tá de uma boa aqui, tá de uma boa pelo menos né, vou tentar entrar aqui na sala pra ficar de uma boa, eu vou entrar aqui na sala pra ficar de uma boa né, lanche, vamos ver o que tem de lanche, maluco, tá tendo uma preta maligna aqui, vou fingir que eu sou um maluco normal velho, aí vai saber se eu consigo né, vou pegar o lanche aqui pra recuperar a vida também velho, vou pegar o lanche aqui velho, ok, tá tendo um treto de policial, é sério mesmo isso, o que da fuck velho, treto de policial velho, o que da fuck maluco, ó o caramba, ó o caramba, deu um porcaria aqui velho, cê é boninho, mas não, cê é não, não, cê sou um maluco comendo lanche velho, olha. Ah, me mataram quando eu tava tomando lanche aqui velho, olha da fuck, perdi o item aqui eu tava na manhã e perdi tudo também, olha meu aqui, olha meu aqui, olha eu, olha lá, eu tive lá lá, a mim mesmo, E aí, vamos passar por aqui, tá bom, estou maluco morto aqui, interessante isso, interessante isso, que isso, tem uma treta louca aqui, maligna, cara, o que que se falou, os balas esse cara aí, os balas loucas, que isso cara, vou sair daqui do meio, porque ele vai tirar teu lobo ali, a fé, oui caramba, cuidado aí, rapaz, uau, 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 peguei, peguei, roho, 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 ha, pega aí, alguém pegou play card aí, peguei, peguei cara, peguei cara, peguei o baby card, vou invadir agora trinta aí, ovado Me invade essa porcaria, velho. Droga. Pegaram o kickcard e me deixaram de fora, né, velho. Esse maluco que tá saindo aqui, olha, velho. Droga. O policial que sai daí vai ser louco, velho. O barato vai ser louco, velho. Taca! Se pudesse falar aqui, velho. Nada funk, mano. Abre aí. Abre passagem aí, maluco. XDXD, que que é isso, mano? Caraca, velho. Tá tendo uma treta lá. Ai, maluco. Maluco. Chegou um... Chegou um prisioneiro aqui fazendo justiça com as próprias mãos. Enfim, galera. Caraca, velho. Que mapa mais aleatório é esse, velho. Que loucura. Que loucura. No parque fica de boa ali. Enfim, galera, é isso aí. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Falou. É isso aí, galera.